Salve família, tamo junto, tamo misturado! A maior polêmica com a ração especial dog. Família, eu fiz esse vídeo aqui que eu revelei pra você que a ração especial dog, a maioria delas, usa corante caramelo 4, um corante sintético que passa por processo químico sulfito amônia. Revelei pra você que quando a ração diz corante natural caramelo e quando você lê na embalagem não contém corante artificial, ela faz com que o consumidor pense, porque assim aconteceu comigo, tô falando, o que eu pensei, acredite que aquele corante é natural, mas não é. Eu perguntei pra empresa e ela me disse, quando ela coloca na composição corante natural caramelo, na verdade é o caramelo 4, um corante sintético e portanto não é natural. O único corante natural caramelo é o caramelo 1. E daí surgiu muita polêmica. A maioria achou que essa conduta faz o consumidor acreditar que ali só tem um corante natural e na verdade é um corante sintético. Muitos disseram, não vou mais comprar a ração por ter o corante sintético. Outros afirmaram que o corante é permitido pelo mapa e nesse vídeo eu vou te esclarecer todas essas questões. Eu trouxe um artigo, uma matéria escrita por 3 médicos veterinários, mestres e doutores em nutrição canina, em nutrição de cães. E eles comentaram sobre o corante caramelo. Eu também vou te dizer se é permitido ou não pelo mapa, se o corante é seguro, se não é, eu vou te falar sobre tudo isso. E eu quero deixar claro, o meu objetivo nunca foi falar pra você não comprar a ração especial dog. Eu não ganho nada se você comprar ou se você não comprar, porque eu não sou patrocinado por nenhuma empresa. Então se você gosta, acredita que o corante caramelo 4 é legal, não faz mal, pode continuar dando pro teu cão. Se você acredita que não é bom, você opta se quer dar ou não. O meu objetivo foi fazer com que você saiba o que tá comprando, simples assim. E por quê? Porque eu não sabia, eu comprava a ração especial dog, indiquei aqui no canal e eu bobalhando, ingênuo. O que eu pensei quando eu lia na embalagem, não contém corante artificial, quando eu lia lá embaixo na composição, corante natural caramelo, o que eu pensava? Que ali só tinha corante natural. Depois que eu fui descobrir, quando eu percebi que eles lançaram a ração especial dog prime, que é uma linha super prêmio pra especial cat prime, especial dog ultralife, que eles colocaram o caramelo 4, eu pensei, Será que aquele corante natural caramelo não é o caramelo 4 também? Perguntei pra empresa, ela me respondeu. Realmente, quando diz corante natural caramelo, nas rações da especial dog significa corante caramelo 4, um corante sintético que passa pro processo químico e que não é natural. Até se eu estiver errado, a empresa pode me mandar um e-mail, tem o direito de resposta, de rebater esse vídeo, que não tem problema nenhum. Eu vou te trazer muitas informações e agora tu vai saber tudo sobre o corante caramelo 4, de acordo com a minha opinião e de acordo com essa matéria, onde assinam três médicas veterinárias, uma delas mestre, outra mestre e doutora em nutrição. Então compartilha esse vídeo, porque muita gente ainda não sabe disso. Deixa o like, te inscreve e ativa esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E não deixa de ver top 6 rações boas e baratas pra você. Dá uma olhadinha. Então, família, eu humildemente partilho das mesmas opiniões desse artigo que eu vou te falar, dessa matéria. Essa matéria foi publicada na revista Cães e Gatos na data de setembro de 2022, ou seja, uma matéria super atualizada. E quem escreveu essa matéria foi a doutora médica veterinária Luciana Domingues de Oliveira. Ela é mestre e doutora em nutrição. Também a doutora Letícia Luiz, que ela é médica veterinária e mestre também. E a doutora Monique Paludete. Ou seja, são médicos veterinários, mestres e doutores em nutrição. E eu peguei o que eu vou te falar nesse vídeo, nesse link aqui, na revista Cães e Gatos, que tu tá vendo essa manchete. A manchete é, quais corantes sintéticos e naturais considerados seguros para animais de companhia? Tu viu que o título é bem importante, tem tudo a ver com o que a gente tá falando. E a declaração que eu partilho, que não saiu da minha cabeça, mas lendo esse artigo e muitos outros, ela diz na reportagem que existem diversos corantes sintéticos e naturais, mas até o momento, presta atenção como ela diz, mas até o momento, três são prejudiciais a humanos e animais e tem evidência científica pra isso. E quais que ela cita? Ela cita o corante caramelo, tá vendo? Ela cita o dióxido de titânio, que a gente sempre combateu aqui no canal, e a tartrazina. Não sou eu que tô falando. Se você for nessa reportagem, você vai ler e você vai achar isso que eu tô te falando. Olha! E essa frase desse artigo não tem como ser tirado de contexto. Esse parágrafo é claro. Olha de novo e lê. Olha! Então, no momento que eu vejo que três médicos veterinários publicam uma matéria numa revista respeitada, eles são médicos veterinários, eles têm mestrado, têm doutorado em nutrição, como que eu não vou acreditar nisso? Essa é a minha opinião. E por isso que eu me recuso a dar uma ração que tenha corante caramelo 4 nas suas rações. E aqui tanto especial dog como qualquer outra ração, não só especial dog. Mas, professor, é permitido pelo mapa? Sim, família. É permitido pelo mapa. E agora a gente vai chegar numa outra questão polêmica. Muita gente acredita que o corante caramelo 4 não faz bem aos nossos cães. Eu acredito nisso, por exemplo. E outras pessoas acreditam que, como ele é recomendado pelo mapa e numa dose pequena, não vai fazer mal pro cachorro. Você faz como você achar melhor. A minha opinião é, se eu puder evitar de dar uma química a mais pro meu cão, eu vou fazer isso. Porque a gente não pode fugir, muitas vezes, dos conservantes artificiais. A gente vai dar ração, que por si só já tem muita química. Eu prefiro dar, optar por uma ração que não tenha o caramelo 4, por acreditar em tudo isso que eu acabei de te falar. Pra concluir, eu não estou dizendo pra você não comprar ração especial dog, especial cat. Você é livre pra fazer o que você quiser. O meu objetivo foi demonstrar pra você que a ração especial dog tem um corante sintético caramelo 4. E quando você lê corante natural caramelo, a maioria dos consumidores, assim como eu, pensa que é um corante natural. Mas, na verdade, o corante caramelo 4 é um corante sintético que passa pro processo skin. Então, corante muito usado em refrigerante. Agora, se você vai querer dar essa ração pro teu cão, é uma opção tua. Muitos vão dizer que o caramelo 4 não faz mal. E muitos vão acreditar, assim como eu, que é melhor escolher uma ração que não tenha o caramelo 4, que não tenha nenhum tipo de corante artificial, de nenhum tipo de corante sintético, de óxido de titânio, tartrazina. Bora com você. Mas eu não poderia deixar de te trazer essa informação. Eu, durante muito tempo, quando lia nas embalagens da ração especial dog, não contém corante artificial, lia na composição corante natural caramelo, eu ingenuamente pensava que se tratava de um corante natural. Ou seja, eu estava fazendo uma compra não transparente. E eu penso que muitos consumidores da especial dog, talvez também possam passar pela mesma situação que eu. Então eu quis esclarecer pra você, no momento que resolver comprar especial dog, especial cat, saber que ela, se você ler corante natural caramelo, ela vai ter o caramelo 4. Simples assim. Por isso que é importante você compartilhar esse vídeo, deixar like, te inscrever e ativar esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.